Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Uma semana intensa se finalizou semana passada com as possíveis listagens de ETF, ainda assim na sexta-feira. Não aconteceu, mas o que aconteceu? A SEC se aproxima da aprovação do ETF de Bitcoin com pedidos de emenda 19B4 e de solicitações de exchange. Vocês sabiam disso? Vamos entender aqui, porque na sexta-feira subiu mais documentos sobre o ETF e poucos canais falaram sobre isso. E você, como um investidor de cripto, está antenado e acompanhando a data da aprovação ou qualquer informação que corrobore por uma negativa ou por uma aprovação de ETF de Bitcoin à vista. Mas aquele combinado, já inicie o vídeo aí. Se ele te interessar, te ajudar e trazer informação antes de você sair, vamos fazer o combinado? Deixe teu like aí e se inscreva no canal, que é muito importante a gente bater 10K. À medida que a semana chega ao fim, 11 requerentes de ETF de Bitcoin à vista enviaram formulários de alteração 19B4 com prazo para a SEC dos Estados Unidos aprovar ou negar o produto em poucos dias. Lembrando que muitos acreditavam que algumas empresas, principalmente a ARC, se não estou enganado, que vai ter o vencimento, iria tirar a sua solicitação. Até o momento não aconteceu e provavelmente não vai acontecer com medo de tirar os demais se é aprovado. A Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos começou então a aceitar registros de bolsas em um sinal de aprovação da listagem. Tá, calma. Por que a SEC e a Comissão de Valores dos Estados Unidos começam a aceitar as solicitações de bolsas em sinal de aprovação de uma listagem do Bitcoin à vista? Esse é um pensamento, pessoal. Porque em 5 de janeiro, as alterações do 19B4, que é aquele formulário de solicitação que eu já trouxe várias vezes para vocês, foram apresentadas para aplicações de ETF de BTC à vistas as gestoras de ativos BlackRock, Valkyrie, Grayscale, Bitwise, Hestdex, ARC, 21Shares, Invesco, Galax, Fidelity, Franklin Templation, Van Neck e Winsdome 3. Os registros são uma das últimas, preste atenção, uma das últimas etapas do processo de aprovação da SEC. Mas os documentos S1 devem ser preenchidos para que as bolsas dos Estados Unidos comecem a listar as ações de títulos de investimento com exposição direta à criptografia. Alguns especialistas começaram a especular que a aprovação final para o ETF de Bitcoin será suspensa antes de 10 de janeiro. Prazo final para uma oferta da ARC Invest e 21Shares. Uma aprovação potencial poderia significar uma maior adoção da criptografia nos Estados Unidos e em todo o mundo. Isso ninguém nega, pessoal. O mundo está esperando só esse passo para o BTC. Os mercados estão esperando, os investidores estão esperando. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças descentralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por 7 dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo. Ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes e movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneio QR Code e vem para a nossa família, hein? Estamos juntos. Espera no curso. Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. E aqui tem um pedido. Aí está o primeiro pedido de emenda do 19B4. Aqui vamos nós. Apenas a Nasdaq apresentou uma alteração para o arquivamento da Valkyrie Bitcoin ETF. O 19B4. Chegando muito perto da aprovação do ETF. Por quê? Porque a Nasdaq já entrou na jogada. Ela falou, opa, ergo a mão aqui. Eu vou querer a minha lá dentro. Quero minha pontinha. A verdade é que os grandes, que eram as pontinhas deles, estão brigando. JP Morgan, Goldman Sachs, que já solicitou também entrar na briga ali dentro da BlackRock. Enquanto isso, em uma postagem no Exxon antigo Twitter, o analista de ETF da Bloomberg, Eric Balcones, mostrou o otimismo de que a SEC aprovaria, sim, um ETF de Bitcoin no início da próxima semana. Segunda, terça, quarta, no máximo? Sim, basicamente está feito. Mas, recentemente, eu ouvi de várias fontes que o S1 finais serão entregues às 8 horas de segunda-feira. Então, será que por isso que a SEC não aprovou os ETFs na sexta-feira? Porque tinha documentos S1, que é o pedido mais curto para ser entregue na segunda? Enquanto a SEC está tentando alinhar todos os lançamentos em 11 de janeiro. No entanto, os consultores financeiros dos Estados Unidos, como um todo, não estão tão confiantes que a SEC aprovará a oferta. Lembrando que esses consultores são do mercado tradicional e estão com o bumbum na parede. É a mesma coisa, vou dar aquele exemplo que eu sempre gosto de dar. Você chama os consultores, coloca eles na sala, todos pelados, sem nada, e coloca o quinto de begalha e fala para eles fugirem da sala. Eles vão ficar em pânico, porque eles sabem que vai levar na bunda. É isso que eles estão esperando, caso o ETF de BTC seja aprovado. Em 4 de janeiro, o Coen Telegram informou que apenas 39% dos consultores financeiros baseados nos Estados Unidos acreditam que um ETF de Bitcoin será aprovado este ano. Pessoal, já deixa aquele like, ajuda a gente a chegar mais longe, bater 10k de inscritos, cada um de vocês que se inscreve, que deixa um like. Torna a nossa jornada mais bonita no final de 2024, comemorar 10 mil inscritos. Esse é um objetivo muito grande, mas a gente vive de metas, assim como ter um ETF de BTC. Em uma pesquisa realizada, então, pelo emissor de ETF de Habituais, foram feitas diversas perguntas a consultores financeiros. Mas eu não entendo por que fazer pergunta a consultor financeiro do mercado tradicional, que não investe em cripto, que tem a bunda dentro do mercado financeiro, é óbvio que as respostas vão ser negativas. Em todo o país, com participantes, que vão desde consultores de investimentos registrados, concursos, porque eles são bons, tem que ser. Planejadores financeiros, investidores institucionais e representantes de White House. Quando os participantes foram solicitados a selecionar um período de tempo para um ETF de Bitcoin à vistas, apenas 39% responderam em 2024 uma possível aprovação. Ou seja, 39% só, mas na verdade é que temos que ver como os institucionais vão conduzir. A verdade é que quando tivermos aprovação, esses outros 61% vão vir correndo, porque eles vão querer prestar consultoria, coisas desse tipo para os grandes. Se inscreva no canal, deixe aquele like, sempre às 20 horas eu tenho um vídeo para você. Espero que tenham gostado aqui do estilo do vídeo. Lembrando que o canal é nosso. Não gostou de alguma coisa, comenta. E eu espero você como membro do canal. E mais importante, iniciando tendo renda passiva em 2024, no curso Versify, feito por mim e para você. Meu compromisso é te levar a conhecimento. Tá bom, galera? Tamo junto, mais tarde, com vídeo no canal. Tchau, tchau.